Estamos de volta com o programa acesso, hora de pegar o lápis e o papel para anotar as dicas do que acontece na região para este fim de semana. Daqui a pouco às 8 da noite e amanhã às 7 da noite tem a apresentação da peça Como Nossos Pais. Acontece no SESI de Itapetininga, na avenida Padre Antônio Brunetti, número 1360 no centro da cidade. A entrada é de graça. Amanhã às 8 da noite o grupo Deixa em Off se apresenta. O show vai ser na Praça 15 de Novembro, que fica no centro de Salto. Tudo de graça. Amanhã às 7 da noite o show é com Los Porongas. Vai ser no SESC de Sorocaba, que fica na rua Barão de Piratininga, número 555 no Jardim Faculdade. A entrada é de graça. Amanhã às 6 da tarde e às 8 da noite tem a apresentação de Os Justos em Jundiaí. A peça vai ser no Teatro Politeama, que fica na rua Barão de Jundiaí, número 176 no centro. São várias dicas, né? Tem que fazer alguma coisa, não pode ficar parado. Ou assistindo um filme, ou vendo um carro antigo, ou curtindo algum desses lazeres. Exatamente. Tem que curtir uma balada, um shopping, um jantar com a família. Gostoso, né? Tem alguma coisa que tem que fazer. Deixar um final de semana bacana para recarregar a energia e começar a semana bem forte. Começar a semana com tudo, exatamente. E agora, a Tati, que trabalha também com a gente aqui no Acesso, tem um recado. Qual que é, Tati? É isso aí, Simone. Um recado muito importante para todo mundo. Gente, vocês já viram que os germes estão em todos os lugares? É uma invasão total. Eles estiveram em vários programas de TV, jornais, ruas e, pior ainda, estão também no seu banheiro. Só porque não dá para ver, você acha que não é verdade? Então, olha só. No seu vaso sanitário, existem milhares de germes. Germes invisíveis, que deixam sua família exposta a doenças. Mas isso acabou. Chegou o fim cloro em gel. Mata todos os tipos de germes. Um horror, né? Ainda bem que vinclorogel veio para resolver isso. Você ainda não conhece? Vinclorogel é a evolução da água sanitária. Ele mata todos os tipos de germes e deixa o seu banheiro limpo e seguro. E por ser em gel, ele rende três vezes mais do que as águas sanitárias. E olha só, com este bico dosador aqui, você aplica facilmente embaixo da borda do seu vaso. Vinclorogel destrói os germes e a sujeira. Obrigada, Tati, pelas dicas. Faxinona também. Queima energia, né? É ótimo. Caloria queimada. Enquanto vai limpando, vai pondo as ideias no lugar. E muita música e faxina. Exatamente. Final de semana também é dia de faxina para muita gente. Aleix, agora de saber qual é a grande novidade para a maquiagem outono e inverno. Olha-se, a maquiagem, ela teve muita mudança de uma estação para a outra. O grande, o que vai ter mais destaque nessa estação na maquiagem é o delineador. Ele vem com tudo. Os olhos com o efeito esgateado, que é aquele gatinho que a gente tem no final, aquilo ali vai estar, é o must da estação. Fora isso, as sombras, elas vêm com um tom metalizado. É a era disco. Está voltando com tudo. Lilás. Lilás, vinho, azul, o verde esmeralda é a cor da moda. Ai, que bacana. Agora você falou em delineador. A gente só usa o preto ou usa marrom, outras cores? Pode ser o colorido, pode ser o preto, pode ser o metalizado, que são as cores que é da moda. O delineador vai coordenar a maquiagem nessa estação. Agora a gente só pensa em balada. Lê, para o dia a dia, a mulher também pode fazer uma pele bacana, um delineador e um blush? Qual é a sua indicação para o dia a dia? É óbvio que a gente tem que ter bom senso, mas o delineador pode ser aplicado de dia a noite, para balada, para qualquer horário. Vale sempre. Vale o bom senso e o look. Se completa o look, pode usar à vontade. Bacana, Lê, muito obrigada pela sua participação e pelas suas dicas. Quem quiser acompanhar seu trabalho, qual que é seu Face? Olha, meu Face é a Alexandre Palmieri, a Rua. Pode deixar perguntas e vai responder? Pode deixar perguntas, vai ser um prazer responder, tirar as dúvidas de vocês, responder, pode, fique à vontade. E vai lá na sua mão que vai estar bem cuidado também, quem quiser. Com certeza, é um prazer. Ale, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito gostoso. Obrigada, meu amor. Para você que está em casa, tem um restinho de sábado maravilhoso, um domingo perfeito com a sua família, com o seu namorado, com os seus amigos, enfim, tem um domingo perfeito. Te encontro no próximo sábado aqui, no seu programa Acesso. E vai lá, curte a nossa página, Acesso SBT. Tenha uma excelente noite. Tchau.